Olá meus amigos, hoje, cheguei agora, antes de começar a pescar lembrei-me logo de uma dica para vocês. Eu fui ao Intermarché comprar uns mexilhões para pescar, trouxe dois chacos, vai-me sobrar de certeza um, ou mais que um. E lembrei-me logo de uma dica, que é uma coisa que eu normalmente faço e lembrei-me antes mesmo de começar a pescar. É assim, normalmente o mexilhão vem pouco hidratado, este até não é o caso, este até não está malzinho, olha que giro, tem lá um pequeno caranguejo dentro. Conseguem ver? Descobri agora que os mexilhões comem caranguejos. Normalmente eles vêm pouco hidratados, vêm secos, porque muitas vezes eles vêm só com a pele, não tem água nenhuma. E este por acaso, vi logo água a correr assim que pus a faca, é sinal que estão mais ou menos hidratados. A dica é o seguinte, assim que chegam ao pesqueiro, pegam no saquinho, um mexilhão, pelo menos o que não vão usar já, eu vou fazer assim. Vou deixar ali meio dúzia de mexilhões, vou pegar no saco e vou pôr numa poça de água fresca, para eles hidratarem. Porque eles não estão maus, mas se ficarem ali ao sol enquanto eu estou à pesca, vão secar, aquilo não vai ter jeito nenhum. As últimas escadas vão ficar muito fatelas. Então, vou pô-los aqui dentro de água. Vou deixá-los aqui dentro de água. E assim temos sempre um mexilhão bonito e em condições para a gente pescar. Vou escar aquele mexilhão, vou pôr já aqui a câmara. Vamos ver se dá alguma coisa. Grande peixe. Eu não tenho o cesto aqui, deixei o cesto lá de baixo. O que é que eu vou fazer? Tenho que tentar lá ir abaixo sem calhar este peixe. Vem comigo. Vê se a gente consegue lá ir abaixo. Vou ter que tentar levantá-lo. Vou ter que arriscar. Não está seguro. Aí está. Foda-se. Ainda mais tentei o que eu tirei de peso. Estou a tremer. A peso. A peso com fio 0.20. Não estou a tremer muito. Lindo peixe. Vamos ver como é que nunca... Às vezes um pescador a ajudar o outro pega na linha para tirar um peixe maior. Olha o que pode acontecer. Este fio é muito forte. Era para partir mas não partiu. A linha boa. Foda-se. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL